Oi gente, antes de começar essa série maravilhosa do B-Box Bugado, eu quero dar salves a todos que comentaram naquele vídeo. Um salve para Daniel Gaines, Bacon Ray, Nubir Colano e Enzo Kitty. Um salve para todos vocês. Então você é o tal do B-Box Bugado. E você é o tal do B-Box Bugado. Pelo menos eu vou acabar com você rápido. Quem disse? E quando você ia na sua aventura, eu peguei todos os lintres de todos os B-Box Bugado. Pensa, B-Box Bugado, em toda sua aventura que você fez. Olha o que você fez. Você derrotou todos os B-Box Bugados. Veja isso. Ah, você fez isso tudo pra nada. E olha só o que nós podemos fazer juntos, se você se render. Nós seriam mestres seriam deuses e seus amigos serão excluídos. Se tu vai querer ser uma da minha gangue. Porque finalmente você vai ter todo o respeito que você tinha. Se lembra de todos os moços que te rejeitaram. Então se ajunte a minha turma. Seus amigos acabam morrendo. É melhor você pensar sabiamente. Se não quiser perder todos os seus amigos para sempre. Amor, eu vou escolher. Essa aventura toda pra nada. Eu vou... Eu não vou ser da sua gangue. É isso mesmo. Eu não vou ser da sua gangue. O que você vai fazer? Você não é tão forte. Eu sou mais forte. Mas eu sei uma pessoa que sabe tudo sobre você. O que sabe da sua fraqueza. E quem é? Otávio D. Sim, Bilbox Puto. Eu crai em você. Eu acho que eu vou ter que te apagar. Porque finalmente eu vou ser respeitado. Adeus, Bilbox Puto. O que? Não, isso não é possível. Esse vai ser o meu fim. Eu vou perder por um... Nerte. Não, 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 não. Eu vou sair daqui agora. Agora eu vou te derrubar do penhasco, Bilbox Puto. Porque quem mandou você vai ser um castanho e se mandou um colossal. Não, vovô não, 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 não. Voltem à vida, amigos. É, gente. Um aviso antes de acabar o vídeo. Eu não consegui fazer o vídeo até 13 minutos. Então, né. Mas, pelo menos o vídeo foi mais grande do que o original. Então, fica aí o fim da temporada 1 do Bilbox. Obrigada.